Gente, beleza? Primeiramente, eu quero me desculpar aqui pela falta de vídeos, porque andou muita correria aqui comigo. Segundo, dizer que eu criei um Twitter novo, que é esse aqui, ó, arroba bielcomartiste, artiste, e que eu meio que desativei aquela conta de 15 mil inscritos, porque eu não quero mais ligar pra número e tal, número demais nunca é bom, velho. Tipo, eu já chego aos 400 seguidores, muito obrigado mesmo a todos que acompanham, e se você vai seguir, mano, segue se realmente for acompanhar, se for acompanhar meus trabalhos, me acompanhar. Eu dou muito valor a isso, a todos que seguem, que interagem, que curte, que é gente boa comigo, isso faz meu dia muito melhor, gente, pode ter certeza. E que números não são nada pro carinho que cada um de vocês dão. Então é isso, segue aí, na descrição aí vai tá o Twitter novo. Segue lá no meu Instagram também, que eu tô começando a postar mais desenhos diferenciados, sem ser Minecraft, porque lá Minecraft não vai ter, lá é Minecraft só no Twitter e no canal. E é isso, segue lá e vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho